E antes foi toda uma preparação que também não tinha como gravar Goku! Oh! Caralho, o maluco é brabo Porra Mano, é um guerreiro Vem cá Vem aqui Bro, olha esse cara Tá louco? Não, não, não Caralho a boca Olha pra lá Olha pra lá Pede desculpa Pede Salário teu é pago em RP? Sim, cara Aí o salário que eu recebo, eu pago minha conta de luz em RP também Porque o dono do apartamento joga Aí comida, eu sempre vou num restaurante que ele aceita RP Aluguel também, sabia? É, aluguel eu pago em RP Então, porque o dono do apartamento que eu tô alugando aqui joga Aí tem um restaurante aqui do lado que o dono joga também Aí eu pago em RP e tal Eu vou no shopping, compro umas roupas em RP Não, é Carrefour também que a gente faz mercado Aceita RP Porque o gerente aqui também joga Sim Aí eu recebi RP mesmo Trabalho por RP Não, show de bola E assim, eu tô tentando pegar mais elo Porque eu ganho mais desconto Se eu pegar mais elo, entendeu? No meu aluguel Nas coisas Bom, sem Warn a gente luta isso aqui bem fácil Ó, você viu? Como o Darius é gente boa? Ele parou de bater Eu também parei de... Nossa, eu vou roubar todas as suas kills Nossa, você se prepara Eu vou roubar tudo Eu parei de bater também Seu desumilde Visão da visão De boa, de boa, a gente cair Eu tenho flash, eu tenho flash se ele vier É isso Driftou Torre, torre, torre Sumiu Caralho Não consegui nem chutar Sumi Não, sim, sim De boa Joguei mal Não, esperei que você também se liga Fazer uma bandana Aproveitar que eu tô forte Tô à frente Não, não, não Você tá bem Não consegui nem usar itens, velho Peraí, porque eu tenho jogado de Brawl Ah, como é que falo que é uma merda? Vocês querem perderam esse jogo Que raiva desse time, velho Tô no mal fight aqui É, caralho, o mal fight é tão Ai, meu Fui solado pelo mal fight Ai, ele tá do seu lado Sim, sim Fica do meu lado, eu caio todo Meu Deus Meu Deus, ele errou isso, mate Isso, mina Cara, eu precisava de um hit Um hit Em vez de dar o crítico, eu dei o hit normal Nossa, só tomei uma de sniper Essa tá vindo Viu? Só a favor de a gente já correr pros campos fatais Bom, gente, vamos que o Goetzer chegando Por favor Você parece a minha avó Só vai bonito assim, mano Nossa, só vai jovem, mano Só vai top do rolê, mano Na verdade, acho que ele falou que a boa dele deve fazer umas pedras sem graça Também acho, também acho Não, dá pra dois fazer isso Vai lá, gente É, na verdade, o Fabio nunca já tava arregaçado no gás Tô indo aí, Patrick, tô subindo aí Fica aí, Patrick, fica aí Fica aí, fica aí Meu, isso vai dar merda Não vai não, não vai não, confia Vai lá, vai lá Eu acredito Calma, vem cá, vem cá na ponta Vem cá na ponta Aqui, olha, essa ponta Pra cá, pra lá, pra lá Calma, calma Não, fica de longe Não, confia em mim, cara Olha pra lá e pula Olha pra lá e pula Confia em mim, porra Calma, calma Joguei um Fortnite aí Ai, sim Porque já é 11 horas, né Se fosse meio dia Seria um forte day Nossa, aí eles pegaram pesado Puta merda Dezenove Mano, tá cheio de gente ali, velho Nossa, passou um míssil pelo xixim ali Ah, tô doendo em um Tô doendo em um Tô doendo em outro Os caras estão teleportando Não, tem um cara teleportando Ali embaixo, ali embaixo Tá revivendo, tá revivendo o amigo Tordei um aqui no lado, aqui do lado Peguei outro Lá em cima, lá em cima Correu Tira atrás do forte Tirei também agora Um pouco Mano, delito, litio, litio, litio Que deram atrapalhar meu loot O cara que atirou em vocês fugiu O cara que atirou em vocês fugiu Olha lá, tô vendo ele fugindo Ah, ele tá atrás da arma Esse cara dourado aqui Esse cara roxa aqui Aceito Doze roxa, tem muita coisa aqui, mano Ô, ô, Duane Vem cá, fica agachadinho Eu tô, eu tô, eu tô com a mão foda Tô vendo, tô vendo, tô vendo Vou tomar HS, ó Derrubei um, derrubei um Agora vai bomba Agora vai bomba Chega a sair também Acertar lá Uh, uh, uh Tô tomando um tigreiro Tô vivendo esse coitinho Já bota a treta aí, mano Bota a cara, padre Tão embaixo, hein Tão embaixo Tão embaixo, embaixo Atrás, atrás do negócio, ó 33, 33, 33 Tudo morto, tudo morto Tudo nosso plan Uh, vamos lá Tô tirando, tô tirando Boa paz Tem um outro quadrão Chegando aí, gente Tô tomando de lado, véi Tem um outro quadrão Vindo aí, na direção De lado, na direção De lado, ó Tem um inimigo embaixo Colocaram o tempo embaixo Colocaram o tempo embaixo Não cai É um cara daquela temporada Nível 100, viado Que? Que isso? Matei, foram todos Foram todos aqui da torre Não, não Tem uns caras vindo aqui agora Tá, mas foram todos da torre Tô na árvore, tô na árvore Aonde que tá essa armadilha Que ela tá invisível? Tá embaixo, tá embaixo A armadilha, eu vou destruir Terei o nosso lado também Tem N Eu vou destruir a armadilha A gente cai, calma Aonde que tava a armadilha Que eu não vi? Na parede Você tá morto, Daniela Nossa, você tá morto Tô revendo o Danilo aqui embaixo Tá, tô revendo o Danilo aqui embaixo Tá, tô revendo o Danilo aqui embaixo Eu vou destruir o Danilo aqui embaixo Eu vou destruir o Danilo aqui embaixo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto